A gente aproveitou que ele aterrissou no Brasil para bater um papo com ele. Ele é CEO da Momentum Worldwide, o Chris Weil. E ele tem um conceito muito interessante que ele implantou na Momentum Worldwide em 2007, que se chama Fidgetal. Ninguém melhor que ele para explicar para a gente, Chris, o que é Fidgetal? E, Chris, para a gente entender melhor, não tem como exemplificar o que é Fidgetal com um case? Um dos grandes exemplos do nosso ofício de Nova Iorque é no espaço de música. Nós criamos para o American Express, anos atrás, uma plataforma de música, onde os membros de cartão recebem acesso a grandes shows e artistas que eles amam. Uma das melhores plataformas que nunca criamos para Amex. Mas o problema era que nós apenas acreditamos as pessoas que estavam lá no espaço físico. No ano passado, nós mudamos o conceito também para incluir um negócio com o YouTube. E então nós casamos grandes artistas com grandes diretores, como Spike Lee e outros. Então, para a gente encerrar, eu acho que mais que um conselho, né? Eu acho que é a visão da sabedoria do assunto. Eu queria que você falasse como que as marcas podem, então, potencializar, né? As empresas podem potencializar as suas marcas e produtos utilizando esse momento digital que a gente vive. Real simples. Primeiro e mais, é ser real. Porque é um espaço que, se você for fake ou você está tentando dizer algo que não é real, você se descobre muito rápido. Então, você tem que ser real, número um. Número dois, é que você tem que ouvir. E ouvir, porque é um meio que nunca tivemos antes, além do espaço físico. É a primeira vez que nós tivemos uma reunião em que podemos ouvir, ouvir e ajustar. E número três, seja rápido. Porque isso pode mudar rapidamente. Então, se você está ouvindo e você está sendo real, você vai ter que mudar e ser rápido em como você faz isso, porque é como os consumidores vivem. E em sua curta estada em São Paulo, Cris Weil participou ainda de um Happy Hour organizado pela Momentum no Hotel Fasano em São Paulo. Foi um encontro descontraído que contou com a presença dos principais clientes da agência, importantes executivos de comunicação e celebrou as maiores conquistas da Momentum no Brasil. A Momentum é uma agência que trabalha em todas as plataformas, com todos os recursos. A gente não pensa muito se a gente vai fazer um evento, uma promoção, uma ativação, se a gente vai fazer um filme ou se a gente vai fazer um spot. O que a gente quer, no final, é ter uma relação com a marca, com a necessidade daquela marca e com o consumidor. E a gente ganhou um prêmio que a gente ficou muito orgulhoso. O Gold, o melhor case de integração, foi o case Fittipaldi 40 anos. Acho que foi um projeto espetacular, uma sinergia tão grande entre a Fittipaldi e a Momentum. a ideia de trazer o carro que eu ganhei no Mundial, que eu ganhei no primeiro grande prêmio a andar, na Marginal, foi um negócio fantástico. A Momentum é uma agência que está crescendo no mínimo 30% ao ano. Eu tenho um desafio enorme, porque o Chris Wilde, o Chairman, CEO Mundial da Momentum, cresce dois dígitos todos os anos, há muito tempo, há 12 anos. Então, é uma agência que se renovou em 2010, se preparou em 2011. A gente vem com muita novidade agora em todos esses novos segmentos que a gente tem que atender e fazer pros nossos clientes. O Reclame termina aqui, mas se você quiser ter acesso a conteúdo inédito, tendências sobre o mundo da propaganda, é só entrar no nosso site, e você sabe que eu te espero lá e aqui, sempre. Beijo grande, tchau! E aí